Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora Especial de His Dark Materials. Você que sempre nos acompanha já deve ter estranhado o vídeo na abertura aqui, logo de cara, né? Porque Juliana, a nossa Lyra, a nossa Daphne King brasileira, ela não está ao meu lado hoje. Estou bem chateada aqui no vídeo, porque a janela para o universo de Uberlândia está fechada. Porque, gente, a edição que nós fazemos para juntar os vídeos do meu e da Ju demanda bastante tempo. E essa semana tem para uma coisa que a gente não está tendo por aqui. Porque, felizmente, o Toga está na CCXP esperando por vocês, tá? Muitos abraços, fotos e para a gente bater um papo. Então, assim, a gente dividiu as funções dessa vez. Eu vou gravar sozinho. A Ju vai cuidar de toda a edição do vídeo. Coitada, né? E eu sei, vocês vão sentir falta dos olhos azuis da Ju, de toda a beleza dela. Mas eu prometo tentar ser tão charmoso quanto, né? Porque eu estou rascado. Né, Leonardo? É isso aí. Não sei se eu devia me defender, né? Mas tudo bem. Sem mais de longa, gente, hoje a gente está aqui para falar do quinto episódio da série que veio para trazer lágrimas e bastante tensão. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos que também curtem a série. Além de curtir ele aqui embaixo e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que vêm por aí. Então, bora lá! Primeira coisa, esse último episódio foi intramente emocional. Foi tenso do início ao fim, dramático, para fazer a gente chorar e se arrepiar. A história avançou até mais ou menos metade do capítulo 14, que é o capítulo no qual a Laira é levada a Trouble Vanguard. Mas, como de costume, eles já estão dando para a gente muitos vislumbres de conteúdos dos livros seguintes. Nós iniciamos o episódio com a profecia sobre a Laira e o Will, revelando que a gente que há tão falado da profecia sobre a Laira é apenas uma parte de uma profecia maior, que envolve, na verdade, dois mundos, onde ela e o Will estão destinados a, juntos, mudarem a forma como os universos funcionam. Nós finalmente vimos, então, o Will pela primeira vez e isso foi muito empolgante, né? Esse episódio serviu para introduzir a gente ao cotidiano dele e, ao que parece, esse restante da temporada vai começar a introduzir o enredo do garoto pouco a pouco para montar ele como um co-protagonista ali, né, ao lado da Laira. As cenas do Will mostraram para a gente como que ele é um garoto solitário, sem muitos amigos e preocupado com a mãe, principalmente. Nos livros, é dito para a gente que o Will tinha uma habilidade que ele considerava uma espécie de superpoder, que era de ficar invisível. Mas, obviamente, não era um ficar invisível literalmente, só indicava que ele se misturava facilmente entre as pessoas no seu cotidiano para conseguir passar despercebido. Acontece que algo na verdade dele que muitas vezes o impedia, né, de passar despercebido pelos outros era a sua mãe. Como bem mostrado no episódio, a Elaine Perry, ela sofre de problemas mentais, incluindo transtorno obsessivo compulsivo e esquizofrenia. Só que o Will começar a perceber que as coisas que a mãe dele imagina, né, as pessoas que ela diz estarem perseguindo ela, não são, na verdade, completamente fruto da imaginação da coitada da mãe, porque tem gente ali perseguindo ela, sim. Enquanto nos livros a gente só fica sabendo que tem oficiais perseguindo e investigando a família Perry, na série nós tivemos uma aparição bem maior e mais explorada do Lord Boreal, que é um baita de um ator, falciane, filho da puta, que chega ali e se apresenta para a Elaine, né, com o nome de Charles Latron. E, gente, esse não é um nome que ele inventou ali na hora. Sir Charles Latron é um nome que o Boreal adotou durante as suas viagens no mundo de Will, e ele, inclusive, usa esse nome com frequência, quando ele precisa de documentos, quando ele precisa se apresentar oficialmente em algum local, ou então estabelecer contatos com alguém. No livro, até uma casa no nome de Sir Charles Latron é comprada por ele, para que ele possa se estabelecer bem ali naquele mundo, né, no nosso mundo, no caso. Essa perseguição do Boreal gera, então, uma série de surtos na mãe do Will, o que faz com que ela corra até ele no meio da escola. Nós podemos ver na cena dele treinando boxe ali, que ele é um garoto que, apesar de sofrer um certo bullying, ele é bem calmo, responsável e consciente. E, apesar de não deixar barato, né, quando alguém critica ou ofende a mãe dele de alguma forma. Assim como no livro, então, ele parece muito maduro com a sua idade, e dá pra ver que, embora ele ame muito a mãe e se preocupe com ela, acaba sendo um fardo pesado pra ele ter que lidar com os problemas dela sozinha. É muito significativo ver a mãe falando pra ele que ele carrega o manto do pai, né, o John, dizendo pra ele que ele que será responsável por levar em frente algumas batalhas não finalizadas. A gente tem no episódio uma fala muito icônica, que é esse mundo está quebrado, né, que já é uma pista ali de tudo que vai vir pela frente, da profecia que o Will vai ter que encarar, e da realidade do seu mundo e do mundo da Lyra, na qual ele vai acabar sendo envolvido ali. Por fim, sobre esse núcleo da família Perry, só mais duas coisas aqui que são bem importantes. Vai lembrar que no livro existe um estojo de couro verde com cartas do pai do Will, e que os agentes do Magistério, eles invadem a casa dele procurando esse estojo, porque eles acreditam que lá eles vão encontrar informações sobre como o Stanislaw Grumman, né, que é o John Perry, teve acesso às janelas e o que ele descobriu lá no Ártico. E a outra coisa importante é a gente descobrir junto com o Borrell, que o John, antes de partir na sua expedição pro Ártico, deixou um fundo financeiro de garantia pra sua família ter como se manter, né, a longo prazo. Ou seja, ele sabia que ele tava indo pra uma missão da qual ele podia não voltar, o que mostra pra gente que ele acabou indo pra outros mundos não por acidente, mas ciente do que exatamente, ou pelo menos do que mais ou menos ele tava fazendo. E quanto ao estojo verde, né, a bolsa de couro, a gente já teve uma aparição dela ali e sabemos que isso vai gerar consequências nos próximos episódios. Indo então pro núcleo da Lyra com os Gypsies nesse episódio. Muita coisa interessante aconteceu. A gente nota que a Lyra tá completamente preocupada com a situação, com a batalha que tá por vir. O tempo todo ali ela tá pensando no que que vai acontecer com a segurança do tio dela em Bovanga, quer dizer, do pai dela agora, né. O Kaisa, que é o Demon da Seraphina Pekla, ele conta pra ela um pouco mais das intenções do Lorde Asriel, dizendo que a pesquisa dele tem como foco a construção de uma ponte que liga o mundo deles ao nosso mundo, né. E, bom, no último episódio a gente viu que a Senhora Cooper, ela conseguiu prender o Lorde Asriel controlando os usos de Svalbard. Mas é que o que é revelado pra gente é que o Asriel realmente foi preso, mas meio que numa prisão domiciliar, sabe. Tipo assim, ele ainda tá sendo permitido usar os materiais e o laboratório dele pra continuar as suas pesquisas. E pra quem já leu os livros, sabe que a continuação dessas pesquisas dele é essencial pra que a história dos próximos volumes possa prosseguir ali, como tem que continuar. No último vídeo nós também contamos pra vocês sobre a história da nossa diva maravilhosa Seraphina Pekla, e ela muito belamente deu as caras nesse episódio, finalmente, tava ansioso pra ver ela. Ela vai até o Father Coram ali, e o reencontro deles acontece de forma bem diferente do que a gente esperava. Não é um reencontro fofo ou afetuoso, pelo contrário, o Father Coram, ele parece se sentir bem mal, como se reencontrar a feiticeira despertasse vários sentimentos negativos dentro dele, e dá pra ver como que o lance do passado deles, a perda do filho, é algo muito pesado pros dois. Mas ainda assim o Father Coram diz que o que importa é que eles têm que lutar essa batalha contra o Magistério, mesmo que ela pareça uma batalha perdida. E galera, nessa cena aqui tem uma coisa muito interessante, que é a revelação da Seraphina de que as feiticeiras já sabiam da existência dos outros mundos há muitos anos. De que não é como se fossem mundos distantes, né? É como se todos eles coexistissem num mesmo lugar, um ao lado do outro, só que eles não conseguem enxergar ou sentir esses mundos paralelos. A não ser quando eles estão próximos da Aurora Boreal. As partículas da Aurora, elas possuem propriedades que afinam o pó, que separam esses dois mundos, e por isso, durante esse fenômeno, seria então possível, talvez, criar essa ponte que o Lorde Israel tanto busca. E, gente, principalmente quem não é os livros, foquem bastante nessa parte. Lembrem-se das pesquisas do Azriel ali no Norte, que isso vai ser muito importante pro desenvolvimento da história pro final dessa temporada. Por fim, vale só ressaltar aqui que foi de cortar o coração o estado de tristeza e desolação no qual o Father Coram ficou depois que a Seraphina foi embora, por ele ter se lembrado do filho, né, e tudo mais. Gente, eu confesso que nesse momento eu quase chorei junto com ele, quase chorei, mas a gente ainda ia ter muito mais do que chorar nesse mesmo episódio. Bastava só esperar mais um pouquinho, porque a LAR logo recebeu um aviso, uma revelação do aletiômetro de que havia uma espécie de fantasma assombrando um povoado próximo, e de que esse fantasma era importante pra jornada dela e dos gípsis. Gente, a partir daqui, a tensão no episódio foi crescendo de pouquinho em pouquinho até alcançar um nível gigantesco no final. Bom, primeiramente a gente teve ali a dinâmica, né, entre o Yorick e a LARRA a partir do momento em que o Jon Fah permitiu que eles fossem juntos investigar a vila. Muita gente que somente assistiu o episódio, né, não entendeu por que raios eles deixaram a menina ir sozinha com o urso, por que que não mandaram nenhum adulto junto, e principalmente por que que o urso foi sem armadura. Tipo, você sabe que tem uma coisa maligna na vila, a menina quer ir lá descobrir o que é, você deixa ela ir desacompanhada, né, e o urso ele vai sem proteção. Mas gente, faz sentido, acontece que no livro isso é bem explicado. Ele diz que a LARRA deve ir sozinha, porque eles não podem perder tempo na viagem pra resgatar as crianças. E pra isso o urso ele tem que ser mais rápido, né, e ele vai ser mais rápido se ele levar só a LARRA junto com ele, porque um adulto teria que ir acompanhando ele a pé ou num trenó, o que atrasaria a viagem. E no livro, antes de ir, o Yorick pede pra LARRA consultar o aletiômetro e ver se ela vai precisar que ele enfrente alguma coisa com a armadura dele. Porque se não precisar, né, ele pode ir sem a armadura, porque a armadura é muito pesada, e aí é um peso a menos pra viagem poder ser mais rápida. Então a gente, é tudo estratégia ali, ninguém estava agindo impulsivamente. E, bom, a cena do Yorick e da LARRA parando pra conversar no meio do caminho, enquanto ela faz o seu lanchinho ali e ele começou a presa brutalmente, foi uma das melhores cenas do episódio pra mim. Como eu curti a relação entre esses dois, o Yorick conta pra ela que ele era príncipe, né, herdeiro de Svalbard, mas que ele foi exilado porque ele matou um outro urso. A gente contou a história do Yorick Bynenson pra vocês no vídeo da semana passada, então lembrados que esse urso que ele matou estava disputando uma fêmea com ele, ele foi drogado pelo Yofur e ele acabou reagindo mal durante o combate e o Yorick acabou matando ele sem se dar conta do que ele exatamente estava fazendo, lembram? Bom, isso não foi contado no episódio, então até então a gente está acreditando que a história dele na série é essa mesmo, mas pode ser que eles tenham alterado ou mudado alguma coisa dos livros, né, nunca se sabe. Enfim, uma das partes que eu achei mais incrível foi quando ele fala pra Lyra que o Lorde Israel não terá chances de escapar de Svalbard, porque não é possível escapar de um urso, né, é impossível enganar um Panser Jorn. E a Lyra vira e responde ali que ela conseguiria sim, porque ela é meio urso por dentro. Gente, eu achei isso fofo. O jeito que a Daphne King entregou essa fala foi num nível tão extremo que, eu confesso, eu queria entrar na tela e apertar aquela menina naquela hora. Daphne King está cada vez mais brilhante de Lyra. Bom, mas enfim, vamos encaminhando então para os finalmente, né. Onde a coisa começou a ficar pesada, quando finalmente eles chegaram na vila e descobriram que o tal fantasma que estava assombrando as pessoas do do larejo era ninguém mais, ninguém menos do que o Billy Costa, o filho da macosta que eles tanto estavam procurando, que tinha acabado de passar pela chamada intercisão. A Lyra já tinha ouvido esse termo anteriormente, mas ela não sabia o que isso significava, mas agora ali ela acaba de descobrir que intercisão, ou então o processo de maestad, que ela também já tinha ouvido esse termo, é uma operação na qual você remove o dímon de uma pessoa. Vamos então aqui para algumas explicações. Primeiro, por que o coitadinho do Billy foi interseccionado? Bom, isso, gente, é o que eles fazem com as crianças lá em Bolvangra. A igreja usa esse processo de intercisão como uma forma de não deixar as crianças terem malícias e prazer, ou seja, não deixar elas se contaminarem com o pecado quando elas amadurecem, né? Lembra das imagens que a Lyra achou nos projetos da senhora Coulter lá no escritório, num dos primeiros episódios, que tinha uma criança e um dímon presas numa jaula e tal? É daquela forma que isso acontece. Os enfermeiros colocam a criança e o dímon numa gaiola de uma liga de manganês e titânio, e enquanto vem uma guirotina do mesmo material ali e desce entre os dois, separando a ligação que existe entre eles. E agora uma outra explicação importante também, né, que deixou alguns fãs confusos, é sobre a adaptação que ocorreu nessa cena aqui. No livro, tudo isso não acontece com o personagem do Billy Costa. O Billy, coitado, ele é resgatado pelos dígitos em Bolvangra, ele vai viver feliz com a família dele de novo, só que essa cena da Lyra encontrando a criança interseccionada, ela existe no livro, só que ela é com outra criança. No livro, ela encontra um menino chamado Tony Macarius, né, que é basicamente um figurante, aí vem na história, e é esse Tony que tinha um dímon chamado Ratera, né, que é Rater em inglês. Aí na série, desde o primeiro episódio, então, quando a gente viu, né, os leitores do livro, no caso, perceberam que o Billy, aí na série, tinha um dímon chamado Rater, a gente já sacou ali o que eles estavam pretendendo fazer. Eles fizeram a mesma coisa que o filme de 2007 fez, né, que é dar uma reduzida ali na quantidade de personagens do livro, e juntar o Billy e o Tony Macarius num personagem só. E aí o coitado do Billy foi quem acabou sofrendo as consequências, né, e tendo esse destino terrível que a gente teve ali. E, gente, só pra vocês entenderem por que as pessoas da vila estavam achando que o menino era um fantasma, né, e por que a Lyra e todo mundo tem um espanto tão horrendo quando o Ordon pra ele. No mundo da Lyra, ver uma pessoa sem o dímon é tipo ver uma pessoa sem cabeça, ou tipo assim, ver uma pessoa com o coração arrancado e o peito aberto sangrando. É algo inconcebível, é uma coisa monstruosa. Então, se você achou que a reação dos atores foi exagerada, que eles pareciam estar reagindo de forma muito assustada, gente, não! É exatamente aquilo que aqueles personagens estão sentindo. É esse pavor sem igual mesmo. E aí, gente, a produção da série, ela veio, então, destruir os nossos corações com a morte do Billy e o funeral gípsio. Gente, a cena da Macosta e do Tony perdendo o Billy e chorando juntos, eu chorei horrores assistindo aquilo. Foi uma das cenas mais tristes que eu assisti esse ano. E o funeral gípsio, gente, com eles cantando, véi, foi de arrepiar. Aquela cena foi muito incrível. E merece terminar esse aplauso, porque a produção foi excelente. Tanto que eu confesso que, depois de uma cena tão incrível, eu fiquei um pouco frustrado com o quanto eu achei tosco, né? Os Goblins conseguirem invadir o acampamento, havendo a calada da noite daquele jeito, matarem alguns dos gípsios e sequestrarem a Lyra. Eles podiam ter produzido aquela última cena de uma forma um pouquinho melhor, pra não parecer que os gípsios são tão burros, igual pareceu, né? Mas, enfim, a gente sabe que a Lyra precisava ser sequestrada, pra ela dar sequência com a história, com ela sendo levada do Ita Bolvangar. Como nós vimos, a Lyra tá presa no covil que ela tanto tava procurando. E vocês repararam que a doutora que recebeu ela, logo disse que ela precisava ser preparada, porque ela tava perto de amadurecer? Bom, obviamente, então, ela tava se referindo à imprecisão, né? Pedindo que preparassem a Lyra pro procedimento, onde vão tentar separar ela do Pan, né? Então, gente, ó, fica de olho na HBO, porque os próximos episódios prometem, né? Lyra e Pan vão mexer com os nossos corações também. E fica de olho aqui no Toga, porque semana que vem a gente vai explicar tudo pra vocês sobre Bolvangar, né? Sobre os novos procedimentos do Magistério que nós vamos conhecer ali. E nós vamos trazer todos os comentários sobre o sexto episódio, e o encaminhamento pra parte final da primeira temporada. Não se esqueçam, então, galera, de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio aqui, né? Alguma dúvida que não foi explicada. Curtam o vídeo aqui e se inscrevam no canal. Obrigado pela companhia. Um beijo e tchau! 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 Tchau!